Eu sou o Biácio Talento, repórter da editoria política do Jornal da Tarde. Estou aqui com a ministra Helena Calmon, do STJ, ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Ministra, em muitos segmentos da nação existe uma certa desconfiança, depois do julgamento do Mensalão, de que aquele povo que foi condenado à cadeia vai para a cadeia ou não. A senhora acredita algum dia que os que foram condenados à cadeia vão para a cadeia algum dia? Eu não sei. Agora as coisas começam a ficar muito tumultuadas, porque já se fala em embargos infringentes para haver uma mudança. E pelo menos os jornais noticiam que quatro ministros já se posicionaram a favor dos embargos infringentes. Eu tenho uma posição como magistrada, como técnica do direito. Eu tenho uma posição, a posição que existe em todos os tribunais, os embargos infringentes, mas é quando a decisão é de órgão fracionário. Ou seja, em um tribunal uma turma ou um grupo de turmas que formam a sessão ou um grupo de câmaras julga alguma coisa e esta decisão está em divergência com a jurisprudência que lhe deu outra turma, outra sessão, outro órgão fracionário. Existindo a necessidade de que um órgão maior, mais abrangente, geralmente isso é o plenário ou a corte especial, no caso do SCJ a corte especial, vai examinar para dar a palavra final do tribunal, mas o tribunal na sua composição maior. A decisão que está sendo questionada no momento é uma decisão do plenário do Supremo. E isso então não seria um recurso, seria um pedido de revisão. Eu vejo assim, isso aí eu estou explicando como técnica, estou explicando para os nossos telespectadores exatamente isso. Como técnica, nós não teríamos então um recurso, porque o recurso é sempre para um outro órgão de categoria superior hierarquicamente para decidir. Se é o mesmo órgão que vai decidir, está se pedindo uma revisão. Que já fez o mesmo julgamento. Já fez o mesmo julgamento. E um julgamento criterioso, que se fez à vista das provas, mas no calor dos debates, etc., onde se tomou aquela posição. Agora vamos fazer uma revisão, o Supremo fará uma revisão. Uma revisão que seja assim, ponderada, depois dos anos estarem acalmados, onde a sociedade se posicionou, onde os políticos se posicionaram. Então, isso começa a ficar, vai ser um pouco preocupante. Passa uma imagem muito ruim para o Pupa, ou para o leigo, assim, e realmente passa uma ideia. Na realidade, nós estamos preocupadas com a posição do Supremo Tribunal Federal. Ele não está sendo fácil. Não está sendo fácil, porque se voltar atrás, será muito decepcionante para a sociedade brasileira, que acreditou muito nele. E ficou entendendo que ali eram divisores de águas. Se não tomar, fica uma situação política que parece um pouco em desarmonia. Já que está na lei, é possível fazer esse tipo de manobra, digamos assim, de águas. O presidente disse que não era possível, mas se consentir que é possível, nós ficamos numa situação meio complicada. Ministra, como é que está o caso que a senhora é relatora daquela operação na Vale? Parece que começou a andar de novo depois de muito tempo. Aquilo vai ter uma solução quando? Veja bem o que acontece. Os processos de competência da corte, ou seja, competência originária dos tribunais, ele é um processo extremamente demorado. Basta ver o seguinte. Em qualquer processo penal, é o juiz que recebe a denúncia. O Ministério Público, à vista da investigação, oferece a denúncia. E o juiz examina todas as provas dos autos e recebe a denúncia ou não recebe a denúncia. E aí começa toda a investigação. No colegiado, é diferente. Quem recebe a denúncia é o colegiado. Então, houve todo aquele processo, e que aquilo foi de 2007. 2007, a denúncia demorou muito de ser oferecida, levou mais de um ano. Inclusive, eu já estava começando a liberar todos os bens dos investigados, e isso terminou pressionando. Eu fiz exatamente para pressionar o Ministério Público. A prova era muito, estava muito difícil de ser examinada, porque existiam muitos réus. O processo da Operação Avalha, hoje, ele está todo partido. Por quê? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de que nós possamos dividir os processos, deixando no foro especial, nos tribunais, apenas aqueles réus que detêm foro especial. Então, o que é que eu fiz na Operação Avalha? Eu fui retaliando, fui cortando, mandando para o Maranhão, mandando para Alagoas, e fiquei unicamente com o núcleo de Sergipe. Por que o núcleo de Sergipe? Porque tem um conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe que tem foro especial. E todo o núcleo que está ligado a ele ficou também. E, mesmo assim, restaram 17 réus. Desses 17, a denúncia foi recebida. Em relação a 10, 7 outros foram liberados, porque foi, inclusive, a meu pedido. Na hora que eu parei para examinar, verifiquei que a denúncia não era pertinente em relação a essas pessoas. Mas pessoas menores, pessoas funcionárias da Gautama, que não tinham posição de mando, eram subordinados ao seu presidente, aos seus diretores, de forma que eu não achei justo estar sendo punidos por algo que está no comportamento da diretoria e do seu presidente. E isso demorou muito, porque a denúncia só foi recebida, porque eu tive de fazer, seccionar o processo, tive de tomar muitas decisões. E só agora, há dois meses, é que veio o recebimento da denúncia. A partir de agora, eu começo a fazer o processo propriamente dito. O processo começa agora, para se colher provas, etc. Não vai terminar antes de dois anos. Não tem. Não tem como terminar antes de dois anos. Temos de ouvir testemunhas, etc. Mas eu estou dando prioridade a esse processo. Eles entraram contra o recebimento da denúncia, entraram com... Muitos são sete agravos de instrumentos, embargos de declaração. Já foram julgados, todos já foram julgados. Eu estou dando priorizando, porque realmente nós precisamos dar uma resposta. Foi um caso bem rumoroso aqui. Muito rumoroso, muito rumoroso. A sociedade toda participou, em razão do grande interesse da imprensa, que houve muita divulgação, de forma que nós temos a responsabilidade de dar uma resposta. Agora, ministra, sempre se especula que a senhora pode ser candidata a alguma coisa quando se aposentar, né? Vários partidos já teriam feito convite à senhora. Eu queria saber, oficialmente, houve algum convite de partido para a senhora se filiar? Houve. A senhora pode citar? Olha, houve um partido, partido daquele... PSB? Não, é o PNS, né? PNS, que é de Roberto Freire. Sim. Do Senado Roberto Freire. PPS. É, PPS. O PPS fez o convite. Esse foi oficial. Eles me convidaram, eu fui lá à Câmara, à sede do... O gabinete do líder do partido, conversamos, eu tomei café, eles me convidaram para tomar um café da manhã. Isso veio a propósito, porque eles fizeram incursões e terminaram me dando uma medalha, a medalha do mérito legislativo. E, a partir daí, eles fizeram esse convite para eu tomar o café da manhã. Eu fui ao gabinete do líder e lá eles fizeram o convite oficialmente. Só para se filiar, mas já seria candidata, indicando ser candidata de alguma coisa? Não, não. Eles fizeram, queriam que eu me filiasse, aí nós íamos... Só assinaram assim, a senhora é baiana e tal, e ficou por aí, não fez. A Marina Silva fez pelos jornais que eu vi. O Eduardo Campos também, parece. O Eduardo Campos, ele mandou algumas pessoas conversarem comigo, assim, ligadas e tudo, dar uma sondada. E depois, no palanque, ele terminou dizendo, né, revelando isso, mas só isso que aconteceu. De forma que não tem nada de concreto, porque também eu não estou estimulando isso, né? Eu digo sempre, eu sou magistrada, eu tenho um compromisso com a magistratura até setembro de Paruano, porque eu estou hoje dirigindo a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E é exatamente esse compromisso que eu tenho, além de ser um compromisso, é um sonho antigo, de dar a estrutura adequada para uma escola de formação. Eu trabalho nisso há mais de 20 anos e eu gostaria de realizar este compromisso e este sonho, né? E a minha ocupação é até setembro de 2014. Então, pelo calendário, fica meio complicado, né? Na próxima eleição não poderia se candidatar. É, exatamente. Mas a senhora não acha que esse clamor é porque alguns segmentos da política querem pessoas éticas e honestas na política, já que há uma carência disso, há uma crise ética na política? É, duas situações. Na realidade, na política como um todo, existe, vamos dizer assim, as pessoas que são mais ligadas à moralidade, à ética, estão retrocedendo, não querem se meter, não querem participar da política, o que é um erro. Porque eu acho que, se nós queremos melhorar, nós devemos empenhar os nossos esforços. Aí se diz sempre assim, mas não adianta, mas não adianta. Eu não sou mulher dizer que não adianta, porque quando eu fui me candidatar a uma vaga no STJ, todo mundo me dizia que eles não votavam em mulher. Eu disse, mas eu só vou saber na hora que eu chegar lá e me submeter ao voto. A mesma coisa eu digo, ah, porque todo político e porque o movimento de política é antiético. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem muita gente séria e acho que a gente pode fazer a parte da gente e fazer a diferença. De forma que eu acho que, em parte, está havendo esse recuo. E, em parte, porque na Bahia tem um grande vácuo em termos de nome, porque a política carlista matou muitas das vocações políticas. E chegou o PT, assumiu esta liderança e o PT se faz muito reparo à administração do PT, etc. Então, fica carente de nomes, esse vácuo de nomes políticos. De outro modo, os políticos querem renovar. O povo está cansado. O povo mudou para melhorar. O povo mudou para ver se havia uma significativa alteração no estado das coisas. E o povo está cansado da repetição de nomes que fazem um discurso, mas na ação não fazem. Então, eu acho que, por tudo isso, eles têm, assim, a ideia de lideranças em outros setores e que possam vir para a política para ter o mesmo resultado de ética, de energia, de comando. É o que está havendo, por exemplo, com o ministro Joaquim Barbosa, que está sendo colocado como uma pessoa que possa ser presidente da República. O que a senhora acha disso? Seria uma revolução no Brasil, se ele fosse candidato à presidência? Eu sou contrária. Eu fico achando que cada um faz o que sabe fazer. Cada, aí como se diz na gíria, eu vou repetir, cada macaco no seu galho, né? Então, se eu sou juíza, eu sou juíza. Se eu sou política, eu sou política. Lógico que é possível. Nada é mais político do que a atividade judicante, porque todos fazem parte da arte de governar. Mas, sem dúvida alguma, a política partidária é diferente. Por exemplo, me convidam muito, me convidam não, me falam muito do governo da Bahia. Você seria candidata à governadora da Bahia? Eu não me sinto, até emocionalmente, em condições de partir para uma campanha de governo da Bahia. Eu conheço pouco a Bahia. Eu sou baiana, eu tenho raízes na Bahia, eu tenho casa na Bahia, eu sou eleitora na Bahia, eu sou tudo isso, né? A minha família toda está aqui, né? Mas, até meu filho, que nasceu em Brasília, meu filho hoje tem 34 anos, nasceu em Brasília. Mas, meu filho se considera baiano, né? Porque aqui ele passou a juventude dele. Mas, o que eu digo é o seguinte, eu não poderia nunca, sem ser uma aventureira, me candidatar ao governo da Bahia sem conhecer a situação geopolítica baiana, a economia da Bahia. Eu precisava visitar em loco o sertão da Bahia, as principais cidades, estudar um pouco a economia baiana para partir para uma candidatura. Eu não sou uma aventureira. Mas, isso pode ser feito, né? Esse estudo, essas visitas. Eu não sou uma aventureira. Eu não ia ser uma aventureira oportunista para, assim, atender a um convite e dar, vamos dizer assim, jogar o barro na parede para ver se o povo baiano vota em mim. A política é pela política, simplesmente. Não, não, não faria. Não faria, né? Só faria consciente de que eu poderia ser uma governadora para não ser uma governadora de gabinete. Eu costumo dar conta do meu recado, mas de uma forma muito pessoal. Sim, mas, pelo que a senhora falou, me parece que, já que acha que pode se dar jeito na política, eu acho que, no futuro, a senhora tende a entrar na política, já que tem esse pensamento. É, não sei, porque, também, essa onda de popularidade é em razão da exposição que o cargo de corrigedora me deu, né? Eu tenho meus pés muito no chão. Então, o cargo que eu exerci, e a própria magistratura, hoje eu estou à frente da escola, é um palco. E eu digo assim, é um palco iluminado. Então, eu estou hoje representando isto, né? Mas, eu me aposento, se eu me aposentar depois de deixar a escola, ou fique mais um pouco, mas, de qualquer forma, eu me aposento em 2014. E essa popularidade, naturalmente, que ela vai, aos poucos, vai sendo esquecida, né? Porque eu tive muita exposição, eu tive muita exposição na mídia, na televisão. Mas, tem coisas marcantes. Mas, quando a gente não tem a caneta na mão, a gente perde um pouco, né? E, perdendo um pouco, o povo também tem memória curta, hein? Então, eu não sei se isso seria pertinente. Não sei. Me diga uma coisa, ideologicamente, a senhora poderia se definir? A senhora é de centro, esquerda, direita, centro-direita? Ou não faz essa distinção? Não, eu não faço essa distinção. E, acho até que, hoje, no presente, né? Nós temos muito misturado isso, né? Eu acho que não tem ninguém mais que diga assim, eu sou de direita e tal. Eu participei de movimento estudantil, né? Eu fiz política estudantil, de uma forma discreta, porque eu sempre fui muito responsável, muito estudiosa. Então, eu sempre foquei muito no que eu queria. Mas eu fiz política estudantil, sempre me coloquei contrária ao status quo. E, pelo caminho afora, eu sempre vim pregando mudanças, atualizações, modernidade. Então, se é de esquerda, se é isso, eu sou de esquerda. Mas, ideologicamente, eu me considero uma pessoa que estou afinada com a Constituição de 88, onde quero que se estabeleçam políticas públicas, mas políticas públicas verdadeiras, né? Verdadeiras. Enfim, tudo isso que está hoje sendo cogitado pelo governo, né? E mais o governo que se afina com uma política que é uma política globalizada, né? Dos direitos de terceira geração, da valorização da pessoa humana, que isso deixou de ser um discurso de esquerda, né? Isso é um discurso dos países evoluídos, né? A senhora, sendo atualmente uma moradora ocasional aqui de Salvador e da Bahia, qual a imagem que a senhora tem das gestões da prefeitura e do governo aqui? A senhora houve muita reclamação, acha que as coisas são ruins aqui, a cidade, na última gestão, foi muito criticada. Como é que a senhora vê? Eu gosto muito de conversar com motorista de táxi, né? Porque eu vim da Salvador, eu uso muito os motoristas de táxi, e converso sempre, e eles me dão bem uma noção. Primeiro porque eles rodam muito, depois porque eles têm muita gente, né? Eles conduzem muitas pessoas e conduzem muitos turistas também. Mas a senhora faz essa pergunta como anônima ou eles reconhecem a senhora? Não, eu faço como anônima, né? Alguns terminam reconhecendo e tal, mas é mais anônima, né? E, então, o que é que acontece? A resposta é sempre a mesma. Aqui está tudo muito ruim, né? A cidade estava muito maltratada, né? E a gente abre o jornal à tarde porque eu, praticamente, eu leio os jornais da Bahia quase que diariamente para me antenar, saber o que está se passando na minha terra. E eu vejo as reclamações, que não são poucas, né? E essa situação é uma situação. Alguns problemas que estão acontecendo na Bahia é um problema de todos os estados. Por exemplo, esse tráfego absurdo, desumano, isso é em todas as cidades brasileiras. Nós estamos tendo isso, né? Eu me surpreendi porque Manaus, por exemplo, é uma cidade calma, que não tinha quase trânsito, é estar insuportável. Belém é a mesma coisa. Enfim, é um problema nacional. Tem a questão de segurança pública também. Agora, a questão de segurança pública aqui está me deixando preocupada, né? Porque os índices são alarmantes. Cresceu mais de 100%, né? Parece as estatísticas 125%. Então, isso me deixa muito preocupada. O que é que está se fazendo, né? Também nós temos uma cidade, vamos falar da principal cidade do estado da Bahia, que é Salvador, né? Salvador é uma casca de ovo, onde nós temos um miolo, né? Onde é de uma cidade grande, uma cidade turística, mas nós temos uma pobreza terrível, né? Enfim, temos hoje no estado, o estado que mais recebe Bolsa Família, é o estado da Bahia. Nada contra a política de Bolsa Família, acho que deve continuar. Mas é um sintoma da miséria, né? Agora, é um sintoma muito grave. Significa que as pessoas são paupérrimas, que as pessoas não têm outra alternativa. E quais as alternativas que nós estamos dando para os nossos jovens, os nossos meninos, que são marginais, por direito de serem marginais. Nós, por exemplo, o número de adolescentes procurando um curso técnico, procurando um emprego, o primeiro emprego, e nós vamos empregar em quê? E em quem? Nós não temos economia para isso, né? Então, isso me preocupa, mas me preocupa sobremaneira. E depois, a Bahia está perdendo algumas coisas para outros estados, né? Então, é outro problema também muito sério. Algumas empresas quiseram se estabelecer na Bahia e não conseguiram, porque outros estados, inclusive do Nordeste, oferecem melhores condições, etc. Então, essas coisas me deixam preocupadas. A cidade, em relação à administração municipal, ela é visível. O que aconteceu com a cidade de Salvador está completamente abandonada. Eu, por exemplo, eu tinha vergonha de trazer as pessoas para visitar, para serem minhas hóspedes ali no cartão de visita da cidade, que é ali no Farol da Barra, porque ali era coberto de lixo. De manhã cedo, quando eu saía para andar, as minhas visitas geralmente são pessoas parecidas comigo, gostamos de acordar cedo e fazer esporte. E eu ficava envergonhada com aquele cheiro insuportável, lixo por todo canto, a praia completamente sem limpeza. Isso melhorou, deu uma melhorada, né? Também, a cidade parece que ficou mais calma. Eu disse assim, interessante, parece que deram calmante a todo o povo da Bahia, de Salvador, né? Ficou tudo mais calmo. E eu não sabia nem o que era, mas disse que são as linhas de ônibus. Tinham 126 linhas de ônibus passando pelo Farol da Barra. E foram retirados e realinhados, porque enquanto passavam 126 linhas ali, muitas das outras linhas, as pessoas ficavam horas e horas no ponto do ônibus e não tinha transporte coletivo. Então, parece que a prefeitura realinhou isso, realinhou também o problema dos camelôs, né? Porque os camelôs tinham autorização para ficar, por exemplo, no Forte de São Pedro, na Avenida 7. Mas no domingo todo mundo ia para a Barra, né? Ia para a Praia do Flamengo e para esses locais e tal. Agora está se fazendo fiscalização. Pelo menos é o que me disseram para justificar, porque aplacou mais, está mais calmo, né? Está muito mais calmo isso. Mas a cidade estava muito maltratada. Ok. Para finalizar, ministra, qual nota que a senhora dá à Justiça Baiana? Olha, eu sou uma crítica da Justiça Baiana. Eu quero dizer que a minha crítica não é para detonar o Poder Judiciário, não é porque eu queira mal as pessoas. Eu tenho muitos amigos desembargadores, pessoas que eu quero bem. Eu sou magistrada de carreira, né? E eu já sabia por informações, etc. E como corrigidora, eu fiz duas inspeções aqui. Eu vim duas vezes aqui. E eu conheci as entranhas do Poder Judiciário baiano. E verifiquei que a falta de gestão é muito séria e muito grave. Muito grave. Não são problemas dessa gestão, nem da antecedente. São problemas antigos, problemas muito antigos do Tribunal da Bahia. O corrigidor passado, que era o ministro Gilson Dippe, que me antecedeu, já tinha vindo à Bahia. Ele chegou a dizer, a Bahia, para ficar ruim, tem de piorar muito. Então, chegou a dizer isso porque ele ficou horrorizado. E ele foi o responsável direto pela extinção de um órgão que era um absurdo lá dentro, que era o IPRAGEM. E, naquele momento, ele teve muitos avanços, porque a administração, eu não gosto de citar nomes, mas a administração da época dele era da desembargadora Silvia Zarif. E muitas coisas foram feitas. Ela tentou ajustar. Depois do ministro Gilson Dippe, eu cheguei e vim a primeira vez para cobrar as providências que ele tinha determinado e não tinham sido adotadas. Já era uma outra gestão e pouco se avançou. E eu encontrei outros problemas, mais graves problemas, principalmente o problema dos extrajudiciais, os cartórios de registro, que esses são trágicos. O povo baiano está sofrendo. Não sou eu que estou dizendo. É o povo da Bahia que diz. A justiça baiana não faz jus a esse grande Estado que é. E nós precisávamos resolver isso. Agora, o que é que está acontecendo? Qual é a coisa que me preocupa? O que me preocupa é o imobilismo do tribunal. Porque o que se diz é o seguinte, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Falta juiz, é porque não tem dinheiro. Falta servidor, é porque não tem dinheiro. Os cartórios extrajudiciais que foram privatizados, não se fez concurso até hoje. Falta dinheiro. Gente, então, vamos fechar as portas do tribunal. Não é? Porque se tudo não funciona porque não tem dinheiro, o que é que a gente faz? Uma empresa, quando não funciona, o que é que faz? Fecha. Vai a falência. Pronto. Mas a senhora falou também que em outros Estados, a pedidos dos presidentes dos tribunais, a senhora conseguiu com os governadores que verbas fossem liberadas. É. Eu consegui porque os governadores, os presidentes dos tribunais, eles começam a brigar com o governo por mais verbas. Vários me dizem assim, se não repassar a verba, eu não tenho como resolver isso. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas chegou e me disse assim, ministra, eu vou entregar a chave do tribunal aqui no CNJ, porque eu estou fechando as comarcas de fronteira por falta de dinheiro. Eu fui ao governador. Governador, o presidente me disse que não vai brigar com o senhor, porque já esteve com o senhor várias vezes. vai ser uma vergonha para o seu estado fechar as comarcas. E isso não pode continuar. Nós já fizemos um saneamento dentro do tribunal. Nós já fechamos todas as comportas que davam gastos desnecessários. Até a folha de pagamento no estado do Amazonas, nós aprumamos, tiramos todo o inchaço da folha de pagamento. Então, governador, o tribunal está no rumo certo, está nos trilhos. E o senhor o que é que fez? E ele repassou. Repassou verbas, nós fizemos concurso para juízes, fizemos concurso para servidores públicos, as comarcas da fronteira foram todas reativadas, e isso foi resolvido. No estado do Acre, a mesma coisa. O governador foi conversar comigo, dizendo, ministra, o presidente do tribunal está querendo mais dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar, chamei o presidente do tribunal, o que é que está havendo? Ministra, olha aqui o orçamento, como é que está. Então, eu fiz essas intermediações. Não foi eu, eu apenas intermediei para que eles pudessem se entender e o governo repassar as verbas necessárias para amenizar a situação do tribunal. Isso não há na Bahia. Essa intenção de melhorar, eu não vejo ninguém, pelo menos, enquanto eu fui corrigedora, ninguém dizer o seguinte, fiz incursão com o governador, o governador não quer repassar dinheiro. Nunca me disseram isso. Nunca. Então, eu não poderia intermediar algo que não é da minha alçada. Afinal de contas, os tribunais são independentes. O que eu, hoje, questiono é a falta de ação por parte da administração. O que? E a nota, afinal? Eu não gostaria de dar uma nota, porque a nota seria muito baixa. A senhora reprovaria se fosse professora? Sim, com certeza. Tá bom, ministro. Muito obrigado.